Esta é a mais mexida, estou a ouvir já, o ritmo. E a mais mexida, estou a ouvir já, o ritmo. A mais vai. A mais mexida, estou a ouvir já, o ritmo. Hoje eu fiz um ponytail a Rihanna, só para ver a minha cara de prazer. Que depois de passares pela minha cama, tu vais acreditar que Deus é uma mulher. E sou eu, que ative a regra e o nível do jogo. Eu sou aquela que brinca com o fumo. Aperta-me um pescoço que eu não sofro. Se te mordo e peço mais é porque sobe pouco. Eu fico por cima na vida e em cima de ti. Se é ride or die, eu sou o teu alipi. Fazemos o que queremos, na minha cama e no teu carro. E quando acabamos até os vizinhos fumam cigarro. A Bárbara está muito agressiva, mano. A felicidade tu é que sabes Tu é que sabes O que importa é que é sexo All right, all right Dizeste que é right, no tight Hoje a gente faz a vibe Tomei-me a ver que a noite vai ser nez Baby, ovo, ainda bem tenho um day limpo A noite só para nós Vem ficar Permanente na mente e nesses meus lençóis Vou ter que ter direito a essas curvas Tato que tenho não se vai só numa Tens que guardar Só me és uma naria que se apure E há toda a chuva O brain, o body, o feeling Mas tudo parte do mesmo Então eu vou estar lá dentro Tipo que faço parte do spirit Parto do teu espírito Ela disse dá calor então manda o gelo Para esse party, yeah Ela gema, ela grita, ela é naria Eu não sei tanto que é no carro, depois fumo um cigarro Diz que a vontade de ser volante, baby A felicidade tu é que sabes Está forte, mate Adoras, não foste tu que mixaste isto, não? Adoras, não foste tu que mixaste isto, não? Deixa a vontade de ser volante, baby Deixa a vontade de ser volante, baby Está bom, Mike, vai-te lixar, man Já está farto ele de ouvir o som Oh Mike, olha lá, bro Isto não deve ser bué cansativo, mano É que tu ouves tudo, mano Tu ouves tipo as músicas todas Os bangers todos antes de saírem, mano E já deves estar cansado Porque trabalhas nas músicas, mano Não é bué cansativo para ti Isto é uma merda, bro Tu trabalhas nas músicas Nos hits todos Antes deles saírem, bro Quando os sons saem já estás tu bué da farte Puto, isto é uma vida bem triste, bro Não é Tipo, pá, desculpa, mano Mas é que... Imaginem, se eu ouvisse isto Se eu ouvisse os sons todos E tivesse a ouvi-los em repeat Antes de saírem Eu depois cansava-me bué, bro Não ia ter o prazer de ouvir a música Pela primeira vez quando saísse Não sei, bro A mim faz-me uma confusão Mas depois vejo a reação da malta Ah, pronto, ok Ah, ok Tens outro gosto por aí Ok, make sense Make sense Tá bem, meu Grande trabalho do Mike Levin, mano Curto muito do gás, mano Como sempre Ele já sabe Pá, isto está uma grande cena Por acaso a Bárbara surpreendeu A Bárbara surpreendeu aqui Muito bom A Bárbara surpreendeu aqui